Olá, muito bem-vindo você, você que chega aí conosco através da TV Caravelas, também na ComBrasil, para todo o território nacional, você está no programa Comunidade na TV, eu sou o Wesley Nernakari, vem comigo, programa recebendo aqui o Valdinei Almeida, já esteve aqui conosco o embaixador do forró, seja bem-vindo Valdinei. Eita, nós é incrível, obrigado, prazer imenso estar aqui pela segunda vez, né cara? É, mostrando o trabalho aí, pra essa galera do Brasil inteiro, através da TV Caravelas, né? Com certeza. E te agradecer pelo outro, segundo convite, por mim estar aqui marcando presença, muito obrigado, e é isso aí, e hoje tem lançamento aí pra galera, viu? Tá, ó, fique ligado aí você que está conosco, não sai daí não, é muita música boa aqui, né, e a gente tem sempre trazido aqui alguém que toca, que canta, né, batendo um papo sempre com pessoas com ideias boas, queremos levar realmente uma programação diferenciada aí pra você, espectador. E com o Valdinei Almeida, sempre uma música bacana. O que que nós temos hoje aí, Valdinei Almeida, nessa segunda visita sua, segundo estado aqui conosco? Rapaz, tem a música, chama-se Anota aí, bebê, e tá sendo muito tocada, deu mais de seis mil visualizações no YouTube, eu não esperava, sabe? Assim, além das outras também, que já deram muitas visualizações, essa música tá sendo muito tocada, as rádios estão me procurando, vão tocar a música aqui, e assim, e aí aproveitar a oportunidade, aqui da TV Caravelas, do meu amigo Wesley Nakari, a gente vai tá aí, é, fazendo esse lançamento pra galera aí, dessa nova moda. Ó, então, lançamento pra você que está aí em todo o Brasil, aqui, na TV Caravelas, de Patinga, pra todo o Brasil, Valdinei Almeida, o embaixador do forró, com a música... Anota aí, bebê, isso é embora de moda? Vamos lá! Nosso primeiro olhar na balada, foi de arrasar, você me conquistou, a gente se beijou a noite toda, agora eu quero é fazer amor, deu tudo certo aqui, me carolou, meu coração logo se apaixonou. Anota aí, bebê, o telefone que eu dei pra você, vou te pegar de jeito, eu quero ver você me esquecer. Anota aí, bebê, o telefone que eu dei pra você, vou te pegar de jeito, eu quero ver você me esquecer. Eu quero muito não se apaixonar. Valdinei, você compôs essa música? Foi eu, cara. É, como é que é, finalzinho de tarde lá, sobe o tempinho lá e você pega o violão e vai escrever, e a melodia vem, como é que é? Isso aí, um dia eu tava parado em casa quietinho, eu falei assim, rapaz, eu tenho que lançar uma música, aí pensei até na ideia de ser um piseiro, porque o piseiro tocou muito, né? Mas aí conversando com vários produtores e pessoal que faz playback pra mim, Valdinei, não, piseiro, vamos tocar um forró mais animado pra galera, vai pro lado do forró mesmo, e eu já tenho vários piseiros também gravados, né? Aí surgiu essa ideia, vou fazer uma nota aí, bebê, e colocar um ritmo de forró. E a galera gostou, rapaz. Tá sendo bem aceito. Tá sendo muito aceito, estão pedindo muito. Muito bem. Isso aí. Bom, o Valdinei Almeida é do município de Orizânia, né? Ele gosta de destacar exatamente lá o distrito dele. Como é que é o nome do distrito lá, Valdinei? Lá é Santo Antônio do Arrozal, distrito de Orizânia. Muito bem. E você, que é aí da região de Divino, você que é da região aí de São João do Manhuaçu, você que é do entorno aí de Orizânia aqui, Realeza, Manhuaçu, tá ligado aí na TV Caravelas e vamos que vamos de música aqui com o Valdinei Almeida. Tem mais uma aí pra nós, Valdinei? Tem sim, cara, tem sim. Posso mandar um abraço pra minha sogra que tá me ouvindo lá? Mas é claro que pode, pra todo mundo aí que assiste o programa. Fica tranquilo. Vou tocar essa moda, chama-se O Meu Recado. Rapaz, todo dia que eu vou na casa da minha sogra, a gente vai lá pra Cielo, Valdinei, toca aquela moda pra mim, ela é linda. Ela gosta de ouvir você cantar. Demais, cara. Manda um abração pra ela, pro meu sogro, o Sozé. E é isso aí, vamos de moda, né? Vamos lá. O Meu Recado. Isso aí, com Valdinei Almeida, O Meu Recado. Lá no meu bairro eu conheci um camarada, sai pra pescar e só chega de madrugada. E já patou a nova sozinha em casa, cura sozinha, fica mal questionada. No dia desse o negócio deu errado, a pescaria não deu muito resultado. Não vou pra casa mais cedo que o dominado, é isso mesmo que você está imaginando. O Recado no seu lugar tava deitado, ó, coitado. Tava deitado, só dando amor, toma cuidado, meu amigo pescador. Tava deitado, sossegado, pra quem que pesca deixa aqui o meu recado. Tava deitado, só dando amor, toma cuidado, meu amigo pescador. Tava deitado, sossegado, pra quem que pesca deixa aqui o meu recado. Ó, rapaz, esse negócio de pescar, tem que saber a hora certa. E o pessoal ficou bravo lá não, Valdinei, com você, os pescadores lá não? Ficou, rapaz. Essa moda, um dia eu tava tarde em casa, né? Falei, cara, tem um cara lá que ele até é meu padrinho, ele gosta de tomar pescado. Ele passou lá com o anzol, assim, embaixo na estrada, minha casa é no alto. Falei, cara, eu vou fazer uma moda do pescador. É o cara que sai de casa, é, pra pescar e deixa a patroa em casa sozinha. E se ela tiver mal intencionada, você sabe que vai dar ruim, né? E se o cara voltar, mas assim, a gente faz essas modas bonitas, assim, mas é pra descontrair a galera. Descontrair, é uma coisa bem descontraída, né? Bem descontraente, é isso aí. É isso aí, o povo gosta da música e é muita música bonita que tem aqui no interior das Minas Gerais. E ele aí traz aí um gênero aí que mexe com todo mundo. E, na verdade, é o seguinte, né? Ouvir uma boa música, a gente também vai viajando, vai aí descansando um pouco aí da luta do dia a dia, né? E a sua região, a cidade ali de Orizane, ali, uma região, assim, muito bonita, muito café, um povo ali trabalhador. Como é que é essa região sua ali, Valdir? É isso aí, muito café. A galera lá sobrevive muito, né? Eu acho que 90% é o café. E esse ano que nós estamos ainda, né? Foi um ano que a safra lá foi uma safra... Não foi muito avantajada na quantidade de café, mas foi um momento que a galera aproveitou o preço, né? E eu acho que, assim, foi uma felicidade enorme para todo mundo. Tanto para o produtor rural, né? Que colhe lá muita quantidade, quanto para o cara também que trabalha, ou seja, a dia... Prestando serviço. Prestando serviço, ou seja, aquele que toca um pedacinho de lavoura lá com o patrão. E a galera ficou bem satisfeita com a safra. E aí vai girando tudo, né, gente? Porque o café, ele implementa, é uma roda viva, né? E o café, nós somos os maiores produtores de café mundiais. E o café sai aqui da zona da Mata Mineira, sai do Triângulo Mineiro, né? Do interior de São Paulo, do Paraná. Então, aonde tem uma economia de café, como o agronegócio, né? Realmente, essa pujante economia do agronegócio no nosso país. Movimentando, empregando, gerando emprego e renda. E também gerando negócios, né? Porque todo mundo ganha onde tem uma economia forte. Com certeza. E com a economia forte, muita gente gosta de comprar o CD. Você gravou aí quatro músicas, né? É. Como é que é mesmo o nome aí? O CD é 10, né? Esse aí com quatro, como é o nome mesmo, Valdir? É um EP. Aí tem a... Estou divulgando aí essa música. Anota aí, bebê. Tem uma outra também. E se der, a gente vai cantar aqui, né? É a Seu Sorriso Me Chama. Tem Vivo na Margaça. E essa que eu terminei de fiz agora aí, o meu recado. Bom, Vivo na... Vivo na Margaça. Ó, não sei como é que é. E eu não ouvi a música, mas deve ser um ritmo bom. Vamos ouvir com o Valdirão Almeida essa música aí. Só o nosso banheiro sabe que eu choro. As lágrimas que descem entram pelo ralo. Esse sentimento aqui eu nunca te desejo. Meu peito está ferido, ai que pesadelo. Pô, nem na sua bolsa e vi a foto dele. Aí bateu o sol, mas eu já perdi o G. Você está comigo, mas pensando bem. Nosso relacionamento está dando de ver. Você por tanto tempo disse que amava. Agora eu me vejo entre você e eu. Você está indo embora, eu vou morar, não vai. É som, eu não tô bem, desce uma pra mim. Daquelas que descem, quem mais me faz esquecer. É salvo da bandida que me deixou na longa. Você que são, eu tô perdido, tô na solidão. Já estou arrependido, estou enchendo a cara. Não é medo pra esquecer, mas esse trem não passa. Saudade é batadeira e fé é terra. Não amo mais ninguém, eu vivo na margar. Já sou, eu não tô bem, desce uma pra mim. Daquelas que descem, quem mais me faz esquecer. É salvo da bandida que me deixou na longa. Você chama, eu tô perdido, eu tô na solidão. Tô arrependido, estou enchendo a cara. Dependo pra esquecer, mas esse trem não passa. Saudade é batadeira e fé é terra. Não amo mais ninguém, eu vivo na margar. Olha aí, a gente não tinha ouvido, ouvimos agora e você do Brasil ouviu também. E viu aqui o Valdirei Almeida, embaixador do forró, lançando aqui essa música. Não é isso? Lançamento aqui exclusivo aí na TV Caravela. E pra você que veio conosco, você que fica ligado aí sempre nos programas que vão ao ar aí na ComBrasil. TV Caravelas. A TV do interior de Minas Gerais que chega aí pra todos vocês através da TV Comunitária Nacional. Oportunidade boa, Valdirei, que a gente tem hoje com a TV Comunitária, levar do interior artistas, pessoas como você que tem tanto talento e que muitas das vezes não estão nos grandes centros. Então realmente é um momento em que nós podemos mostrar pra todo o território nacional, música, entretenimento e muito de cultura e muito do esporte que acontece aqui no interior. Isso graças à TV Comunitária Nacional. Agradecimento a essa emissora nacional que carrega o sinal da TV Caravelas. Valdirei, o povo lá gosta que você canta as suas músicas e de vez em quando eles pedem alguma música nos seus shows. Você faz lá os seus shows, você falava pra mim, né? Além de suas músicas, você canta algumas outras que eles pedem? O que o povo pede? Rapaz, nessa vertente que eu trabalho, que é o forró, o povo pede muito pra tocar Barões da Pisadinha, Rasta Chinelo. O que eu tenho tocado muito na minha região é o sucesso do alemão do forró. É um cara que vem conquistando o Brasil, né? Rapaz, e eu assim, eu estudo muito sobre o forró. E você chegou, você tocou música nesse ritmo, principalmente do alemão. Eu tenho feito muito forró lá, a galera não vai embora não. Marca a presença. Marca a presença. Inclusive, um dia desse eu fiz um show lá, rapaz. Mandar até um abração pro meu amigo Adão de Paulo, um cara super bacana. É radialista também. Abração pra você, Adão e família. Rapaz, e a galera, tinha um povo lá sentado, muita gente dançando, né? E um povo sentado. Aí eu até perguntei, rapaz, vocês estão gostando do forró? Porque a galera fica sentada te olhando tocar ali, né? E aí eles falam, não, rapaz, tá muito bom mesmo, viu? E o povo é verdadeiro, né? Claro, claro. Mas é isso aí. E a galera pede muito. E aí você toca o que do alemão do forró? O que é a música lá? São tantos o seu alemão aqui. Tem uma moda que chama Fica Amor, do alemão do forró, que é muito pedida. Vamos mandar um pedacinho? Um pedacinho dela pro nosso público aí. Fica Amor, por favor, meu diabo Fica junto, que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte corpo É bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Alemão do forró, como é que é o nome dessa música? Fica Amor Fica Amor Aqui na voz aqui do Valdinei Almeida Valdinei Almeida, como é que tem sido essa caminhada sua aí com a música? Rapaz, tem... Eu amo a música, sabe? Já comecei lá no início tocando sertanejo, já toquei na igreja, muito tempo E hoje toquei esse trabalho aí, o embaixador do forró Valdinei Almeida Mas... A gente quando ama, a gente faz de coração, né? Mas tem dia que não é fácil, não A gente encontra aí, tem uns tropeços da vida, né? Você vai fazer um show num lugar longe, o carro atrapalha E às vezes o cachê que você vai receber não dá nem pra consertar o carro Então é complicado E... Mas lá vamos... Tem que ir remando, né? E a gente não desanima, desanimar nunca, jamais É... E fora as pessoas, cara, que acreditam no trabalho da gente Que nem você com esse belo trabalho, né? De tá trazendo a gente aqui na TV Caravela O pessoal aqui da TV Caravela Então você vê que tem gente que acredita na gente É... Tem uma galera boa de Orizânia também Região lá que... É... Topou fazer algum patrocínio pra mim Também é um pessoal que acredita na gente É... Inclusive, desse eu tava até contando a história Da minha vida lá Que... Eu liguei pra algumas pessoas Falei, rapaz, tô querendo fazer... Dar uma alavancada no meu projeto E... Eu preciso de um patrocínio Pessoal, Valdinei Fala aí que nós vamos mandar pra você no Pix Quer dizer, é uma confiança, né? Claro Então, é... Agradecer toda a galera aí Que são meus patrocinadores aí De Orizânia, região, divino Que acreditou no meu trabalho Que acredita Obrigadão, galera É isso aí Muito bem E aí, realmente Começo, às vezes, é um pouquinho difícil Mas as oportunidades vão acontecendo E você hoje está aí falando pro público em todo o Brasil E eles querem ouvir você cantar um pouco mais Vamos de quê? Sorriso, como é que é lá? Música lá Rapaz, você tá com a memória boa, hein? Seu Sorriso Me Chama, é isso aí Seu Sorriso Me Chama com Valdinei Almeida E é lançamento também, viu? Vamos nós Chega pra cá Morena Bonita Bota o tecção Cabelo cacheado Seu Sorriso Me Chama Chega pra cá Morena Bonita Bota o tecção Cabelo cacheado Seu Sorriso Me Chama Quando ela chega no bailão Ela arrasta a multidão Ela é chonada no forró Sabe fazer o borogodó Quando ela chega no bailão Ela agita a multidão Ela é chonada no forró Sabe fazer o borogodó Ela chegou Chegou arrasando Ela chegou Chegou detonando Ela chegou No meio da balada Sem essa morena Eu não volto pra casa Ela chegou Chegou arrasando Ela chegou Chegou detonando Ela chegou No meio da balada Sem essa morena Eu não volto pra casa Ah, isso aí, está dado o recado aí Toca e canta muito, Valdinei Almeida Muito bom ouvir você tocar, cantar E aí o Valdinei, ele é uma pessoa muito simpática A gente percebe aqui o carisma dele Realmente isso, essa empatia é muito importante, Valdinei Para o espectador e para quem está te ouvindo O pessoal gosta da música e gosta de você lá na sua região Com certeza, com certeza, viu Isso aí Eu, mas a minha esposa, a gente conversa muito sobre os projetos, sabe Manda um abração para ela, a Jusceléia, minha esposa Opa, não pode deixar E porque a gente conversa muito sobre os projetos E ela é uma incentivadora, sabe E ela fala assim A moça tem que lutar que as coisas vão dar certo E sobre essa simpatia que eu tenho com o público Quando eu chego Ela também é simpática, ela me ajuda muito E as coisas vão dando certo É isso aí Tem dado certo e o Brasil está ouvindo e acompanhando você E aí, para você que veio conosco Meu muito obrigado, viu Valdinei Obrigado ao espectador E obrigado a você por estar aqui conosco Para fechar aí com chave de ouro Aquela tocada do cafeicultor Eita, essa roda não pode faltar não, hein Um abração para toda a galera que está ouvindo Aqui nós é mineiro, cafeicultor Aqui nós é mineiro do interior Aqui o couro come aqui embaixo de sol Embaixo de chuva nós trabalhadores Descarrega de alí, descarrega de trator Café é nosso forte, nós é trabalhadores Descarrega de alí, descarrega de trator Café é nosso forte, nós é trabalhadores É doze de umidade, descarrega de secador Trabalha com amor Nós trabalhamos com amor Infraestrutura manda pra não ficar pra trás O café é nosso forte, nós é feira de manhã Rega de alí, descarrega de trator O café é nosso forte, nós é trabalhadores Descarrega de alí, descarrega de trator O café é nosso forte, nós é trabalhadores Aqui nós é mineiro, cafeicultor Aqui nós é mineiro, o interior Aqui nós é mineiro, cafeicultor Aqui nós é preguiça, nós é trabalhadores Aqui nós é mineiro, cafeicultor Aqui nós é menino cafeito Aqui não tem preguiça, nós é trabalhador Eita, treiço!